Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Mendonça, esse é o canal Planeiros Brasil e hoje vamos para o nosso terceiro vídeo sobre Power BI Dataflows. Hoje a gente vai falar sobre esse cara, vendo como a gente pode utilizar fontes de dados que aparentemente podem não estar disponíveis para a gente, bem como a gente pode reutilizar esse nosso Power BI Dataflows em um conjunto de dados que já esteja pronto, um relatório que a gente já tem pronto e a gente quer utilizar agora o dado que vem do Dataflows e não mais da nossa captura padrão lá no Power BI. Mas hoje eu vou fazer dois convites para você. Um, para entrar lá no nosso site e verificar os nossos cursos presenciais. A gente tem curso em várias cidades, Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, um monte de lugar a gente vai estar aí, inclusive Belém, Belém, 3 e 4 de agosto, você vai poder ter a primeira vez Planeiros Brasil Módulo 1 aí em Belém do Pará e com desconto especial que, ó, nesse linkzinho aqui no canto, você vai lá e vai ter um desconto sensacional. Outra coisa que eu vou te convidar é para curtir o nosso canal, né? Se inscrever se você ainda não for inscrito, deixar o seu like nesse vídeo para que mais pessoas possam ver e, lógico, se você já está inscrito, ativa o sininho porque você vai poder receber sempre as notificações de novos vídeos. Então, ó, depois da vinheta a gente vem aí com o Power BI Dataflows Vídeo 3. Então, pessoal, a gente já está aqui no nosso computador. Eu tenho aqui esse relatório do Power BI e esse cara me vem aqui, vamos aqui no editor de consultas, eu vou te mostrar o Power Query e te mostrar de onde é que esses dados vêm, tá? Esses dados vêm aqui, ó, de uma fonte, uma pasta Folders Files, aqui na linguagem M, né? Ele lista os arquivos aqui de uma pasta. São vários arquivos do Excel em uma pasta que existem localmente na minha máquina. Criei uma de calendário a partir dessa minha fonte, certo? E essa de calendário aqui, vamos fechar esse cara, com essa minha f vendas, gerou essa relação aqui em data da de calendário para a data pré-f vendas, que gera essas informações aqui que eu criei na nossa tela. Se a gente for no nosso Dataflows, em adicionar nova entidade e eu procurar aqui, ó, por pasta ou arquivo, nada disso vai ser encontrado. Não existe aqui esse tipo de dado, o tipo de dado pasta como a gente encontraria facilmente aqui, ó, no nosso Power BI Desktop, Obter dados, mais, quitasse pasta aqui e aparecer a nossa pastinha, beleza? Não tem esse cara. Então o que eu tenho que fazer? Editar nova consulta, editar a consulta aqui no Power BI Desktop, que ele vai levar a gente para o nosso M. Eu vou aqui, ó, no F vendas, em editor avançado. Vou copiar esse cara inteiro, vou voltar aqui para o meu Power BI Dataflows e criar uma nova consulta em branco. E aqui ele me gera a possibilidade de eu inserir o código M. Dá o LED. Tenho que dizer qual é o dado que eu vou utilizar. No caso aqui vai ser o dado notebook Rafael, que é o gateway do meu notebook aqui onde a gente está gravando. Vou dar um próximo. Ele vai me pedir as credenciais dessa máquina. Eu vou ter que passar aqui. E pronto. Já me trouxe todos os dados. Certo? Se a gente olhar, tem aqui do dia 1º de janeiro de 2018, fevereiro de 2018 e tem março de 2018. Já eram 90 linhas. Vamos ver no editor avançado aqui. Se gerou 90 linhas também no nosso Power Query. 90 linhas. Beleza? Então, esse cara aqui já está finalizado. Vou mudar o nome dele para meu FVendas. Salvar e fechar. Vou dar então um nome para o meu fluxo de dados. Fluxo de dados FVendas. Poderia ter aqui dentro desse fluxo de dados várias entidades. No caso, tem só o FVendas, porque eu quis assim. Ok? E eu vou mandar atualizar esse cara agora. Que é o padrão. O padrão, sempre você manda atualizar. Depois você cria um fluxo de dados. Ok? Então, pronto. Se eu fechar aqui, ele vai mostrar que esse cara aqui, ó. Teve uma atualização às 17h28. Beleza? Era o que a gente queria. Agora, a gente vai reutilizar esse cara no lugar desse meu FVendas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui em Nova Consulta. Mais. E vou procurar fluxo de dados do Power BI. Onde é que está esse cara? Como vocês já viram, aparecem vários WorkSpaces. Eu vou escolher o WorkSpaces que eu sei onde está esse meu arquivo, tá? Vou dar um OK. E esse cara vai ser trazido agora para dentro da minha máquina, aqui no desktop. Beleza? Me trouxe aqui as minhas datas. Trouxe aqui como DateTime, que é o padrão lá do DataFlows. Mas a gente vai mudar então para Data, que é o valor que eu quero. Eu quero como Data, não quero como DateTime. E OK. O que acontece? Você poderia pensar, ah, Rafael, eu vou simplesmente então excluir o FVendas e mudar esse FVendas2 para FVendas, simplesmente. Aí vai ter um problema. Ele vai quebrar essa tua relação, se tu fizer isso. E essa medida que eu criei aqui, menor venda, vai ser excluída. Vai acabar, porque eu excluí essa tabela aqui. Eu não posso simplesmente mudar o nome das tabelas lá no meu Power BI, aqui no Power Query. Então o que é que eu posso fazer? Posso ir no Editor Avançados do FVendas2. Vou colar esse cara e vou no FVendas. Copiei lá e vou colar aqui. Colei, concluído. E ele trouxe então o cara para cá. Tem o mesmo dado, certo? O mesmo número de colunas, tudo igual. Vou excluir o meu FVendas2, que não preciso mais dele. Suzei ele aqui como uma amuleta para a gente. E vou mandar fechar e aplicar. Em tese, esses valores aqui da nossa tela. Na hora que ele aplicar, não devem mudar. Vamos ver se isso funciona. Funcionou em parte. Se você verificar aqui, o valor da menor venda, em venda funcionou. Mas nesse nosso visual aqui de linha, não. Por quê? Por conta da relação que foi quebrada. De datas para esse outro data aqui. Certo? Esse vai ser o probleminha aí que você vai ter, mas que você facilmente vai resolver. Nosso maior problema aqui seria perder medidas. Imagina você ter 200, 300 medidas e você perder esse cara. Seria um grande problema. Curtiu o vídeo de hoje? Então, não esquece de deixar teu like aí nesse vídeo. Se inscrever e ativar o sininho. Até o nosso próximo vídeo aí, Power BI. Data Flows 4.